Súplica ardente aos santos anjos Deus unitrino, unipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos, prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignas nossas súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obter-nos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio. Em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos, vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus, vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus, vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres, vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós pobres, vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus a nós pobres Vinde de pressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Vinde de pressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra Vinde de pressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora Vinde de pressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança Vinde de pressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade Vinde de pressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus Vinde de pressa, socorrei-nos Nós vos suplicamos Protegei-nos com o vosso escudo Nós vos suplicamos Defendei-nos com a vossa espada Nós vos suplicamos Iluminai-nos com a vossa luz Nós vos suplicamos Salvai-nos sob o manto protetor de Maria Nós vos suplicamos Guardai-nos no coração de Maria Nós vos suplicamos Confiai-nos às mãos de Maria Nós vos suplicamos Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida O coração aberto de nosso Senhor Nós vos suplicamos Guiai-nos com segurança A casa do Pai Celestial Todos vós, nove coros dos espíritos bem-aventurados Vinde de pressa, socorrei-nos Vós, nossos companheiros especiais A nós dados por Deus Vinde de pressa, socorrei-nos Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa, socorrei-nos O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei Foi derramado por nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa, socorrei-nos Vinde de pressa, socorrei-nos O coração de nosso Senhor e Rei Do dragão infernal Recebeste de Deus força e poder Para aniquilar pela humildade A soberba dos poderes das trevas Nós vos suplicamos que nos ajudeis A ter uma verdadeira humildade de coração Uma fidelidade inabalável No cumprimento contínuo da vontade de Deus E a fortaleza no sofrimento e na penúria Socorrei-nos para subsistir-nos Perante o tribunal de Deus São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação Mensageiro fiel de Deus Abri os nossos ouvidos também A suaves exortações e apelos Do coração amoroso de nosso Senhor Nós vos suplicamos Que fiqueis sempre diante do nosso olhar Para compreendermos bem A palavra de Deus A seguirmos e lhe obedecermos E assim realizarmos aquilo Que Deus quer de nós Ajudai-nos a estar sempre disponíveis E vigilantes De modo que o Senhor, quando vier Não nos encontre dormindo São Rafael Arcanjo, vós flecha de amor E remédio do amor de Deus Nós vos suplicamos Feri o nosso coração Com o amor ardente de Deus E nunca deixeis que esta ferida sare Para que também no dia a dia Permaneçamos sempre no caminho do amor E tudo vençamos através do amor Socorrei-nos, vós, nossos irmãos grandes e santos Que conosco servis diante de Deus Defendei-nos de nós próprios Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e avareza Na nossa inveja e desconfiança Na nossa avidez de fartura Bem-estar e estima pública Desatai em nós as algemas do pecado E do apego às coisas terrenas Tirai dos nossos olhos as vendas Que nós mesmos nos pusemos Para não precisarmos ver a miséria Ao nosso redor E permanecermos assim Sossegados numa contemplação E compaixão de nós mesmos Cravai no nosso coração O aguilhão da santa inquietude por Deus Para que não cessemos de procurá-lo Com ansiedade, contrição e amor Contemplai o sangue de nosso Senhor Derramado por nossa causa Contemplai as lágrimas da vossa rainha Choradas por nossa causa Contemplai em nós a imagem de Deus Que Ele por amor imprimiu na nossa alma E agora está desfigurada por nossos pecados Auxiliai-nos a conhecer Deus Adorá-lo, amá-lo e serví-lo Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas Que disfarçadamente nos envolvem e afligem Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca E um dia nos reunamos todos jubilosos Na eterna bem-aventurança Amém São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Ajuda-nos e rogai por nós Obrigado.